Estamos aqui, Serra dos Malaquias, decisão da semifinal vai para a penalidade máxima, quem começa batendo a equipe do Gino contra o Marrocos. Primeiro pênalti convertido. A equipe do Guilherme. Porra, para fora, para fora. Aplausos 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 É decisão, é decisão, é penalidade É decisão, é decisão É decisão, é decisão É decisão, é decisão É decisão, é decisão É decisão É decisão, é decisão É decisão É decisão